Fala, herinhos e herinhas Eu tô aqui pra falar nesse vídeo Que eu vou ver poderoso chefinho Então já deixa o like Vai valer a pena ver Já deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo Então vamos nessa Fala galera, voltei Eu tô aqui com a minha mãe A gente já tá chegando no cinema, né mãe? É Bora pra estar com a vida? Então posso ir correndo? Pode Chegamos aqui dentro galera Agora só falta que eu compro o ingresso Pra gente ver poderoso chefinho Não sei se eu disse, mas a gente vai ver Poderoso chefinho Agora só esperar a minha mãe Comprou o ingresso Galera, a minha mãe já tá comprando ingresso E a gente vai ver o poderoso chefinho E galera Vou mostrar aqui o local onde que eu tô Ali o pão O nosso convidado especial Eu não sei se vocês viram pão Vou ficar aqui escondido A gente já comprou a pipoca Agora a gente vai pro cinema E quando o filme acabar galera Eu vou voltar Então já deixa o like nesse vídeo Porque a gente vai estar vendo E eu vou voltar Se vale a pena vocês verem esse filme Então falou e fui Galera, já acabei de ver o filme Poderoso chefinho Vale a pena ver Já deixa o like nesse vídeo Então falou e fui Obrigado 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 Obrigado.